Aê, 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 não tem jeito não, hein? Só Mandelão atualizado, na frente de todo mundo. Aê, esse é o canal dos Fluxo, porra. E aí, bildas e ostros do Mandela? Caralho. Aê, mulher, vamos ver assim, ó. Sei que tu gostar de fama e da grana no meu bolso. Sei que tu gostar da fama e da grana no meu bolso. Vai, 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 mulher, sentar na pica. Vai, 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 vai De aventura nessa aventura cê vem mexer na bunda De lingerie tá pique a toro, surta mais Mexe quem mexe com a bunda Fica aqui hoje e a noite é sua Pra eu te acabar quando você quiser, então vai Mexe quem mexe com a bunda Vai, mexe quem mexe com a bunda Então vai, mexe quem mexe com a bunda Pra eu te acabar quando você quiser, então vai Mexe quem mexe com a bunda Vai mulher sentar na pica Vai gozar no pau famoso Vai mulher sentar na pica Então gozar no pau famoso Senta, senta, senta Então vai sentando, então senta de novo Vai mulher sentar na pica Vai gozar no pau famoso Vai mulher sentar na pica Então gozar no pau famoso Sei que tu gosta da fama E da grana no meu bloco Vai mulher sentar na pica Vai gozar no pau famoso Vai mulher sentar na pica Então gozar no pau famoso Senta, senta, senta Então vai sentando, então senta de novo Branquinha do cabelo preto Dorme de pijama que me deixa todo sem jeito Glóce na boca gostosinho Fico bicho sem opções pra ela, eu sou o primeiro que vai te levar nas alturas Gosta de Bob Esponja e eu orar de aventura Nessa aventura cê vem mexer na bunda, de lanja, irrita, pique, ator ou surta mais Mexe que mexe com a bunda, fica que hoje a noite é sua Pra eu te acabar quando você quiser, então vai Mexe que mexe com a bunda, vai Mexe que mexe com a bunda, então vai Mexe que mexe com a bunda, pra eu te acabar quando você quiser, então vai Mexe que mexe com a bunda Aê, 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 não tem jeito não, hein Só mandei lá um atualizado, na frente de todo mundo Aê, esse é o canal dos fluxo, porra